E aí, pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus. Eu sou professor de matemática e entusiasta de jogos de tabuleiros. E esse aqui é um canal que eu e mais dois amigos, o Eduardo Guerra e o Eduardo Reis, falamos sobre os jogos de tabuleiro. Então, se tá chegando agora, seja bem-vindo. Não deixa de se inscrever no canal e dar aquele like pra acompanhar nossas novidades. A gente agradece muito. E se tu é alguém que já acompanha o canal, aquele muito obrigado mesmo e um abraço dos edus, que vocês ajudam demais a gente. E hoje eu vou trazer mais regras. E as regras de hoje é do Queen Domino. Já é um jogo que já saiu no Brasil aí, já faz um tempinho, acho que mais de um ano, pela Paper Games. Ele é uma evolução do King Domino. Se é que dá pra dizer que é uma evolução. Ele é um jogo parecido com o King Domino, que usa as mesmas mecânicas, a arte é parecida, mas ele acrescenta mais regras. É um pouco mais afiador, talvez. O pessoal gosta de comparar os dois e eu não sei dizer qual eu prefiro, tá? Eu fico bem em cima do muro porque são, vamos dizer assim, são propostas um pouco diferentes e os dois divertem muito e aquele jogo tem vontade de jogar um atrás do outro sempre. Então no Queen Domino ele vai pegar mais ou menos a mesma mecânica do King Domino, que também tem regras aqui no canal. E a diferença é o seguinte, é que ele vai ter três opções de ações que tu pode ou não realizar entre essas ações do King Domino. E aí deixa o jogo mais estratégico, tem mais maneiras de pontuar, tem construções diferentes, tem um tipo de terreno diferente. Muito legal. Ele tá aí do mesmo ator, a autora, obviamente, o Bruno Catala, então eu recomendo muito aí da Paper Games, é um jogo que tem um preço muito legal, assim, pelos componentes que ele faz. Então, pessoal, chega de papo e vamos lá, vamos para as regras, então, do Queen Domino. Este episódio tem o apoio da Tavula Games. Seja você também um cavaleiro da Tavula. Muito bem, pessoal, regras do Queen Domino. Então vamos lá ver como é que funciona aqui. Deixei o setup mais ou menos pronto. Vou explicar aqui a parte inicial, então cada jogador vai receber o seu castelinho, sua peça inicial aqui da cor correspondente, o seu reizinho aqui, eu acho que é para ser um rei isso, agora eu não lembro, sete moedas e um cavaleiro. Então cada um recebe isso. Nós só jogamos com três jogadores. Se você estivesse jogando em dois jogadores, o que ia mudar? Ao invés de ganhar só um, cada jogador ganha dois desses bonequinhos, tá? Bem na caixa, né? Por exemplo, deixa eu pegar aqui, se fosse em dois jogadores, por exemplo, o vermelho e o roxo jogando, cada um sairia com dois. Essa é a única diferença no setup entre dois ou três e quatro jogadores. Três e quatro é tudo igual. Faz uma pilha com as moedas, seis, três e um, certo? Também fazemos aqui uma pilha com esses tilesinhos aqui, certo? Que são os estabelecimentos que a gente vai poder construir durante o jogo, tá? Então os disponíveis são esses aqui, esses aqui vão abrir depois. Bota o dragão aqui na mina, separa a rainha que ela tá aqui, separa os cavaleiros e as torrezinhas, que são esses tokens aqui muito bonitinhos. Muito bem. E estamos quase prontos para começar. O que tu vai fazer? Tu vai pegar lá na caixa, obviamente, falou explicar a caixa, tu vai pegar todos os tiles de dominó aqui, do domínio, vai embaralhar eles e vai botar na caixa com os números, ó. Se tu olhar aqui na caixa, vocês estão vendo os números deles. E aí o que tu faz no início do jogo? Tu vai comprar quatro deles, sempre quatro, não importa se tu tá jogando com dois, três ou quatro jogadores. E tu vai abrir eles aqui. Eles têm números. E aí tu vai botar em ordem, ó. Por exemplo, isso aqui ficou quase em ordem, ó. Vamos botar em ordem aqui, ó. Cinco, depois vem o 35, 43 e 47. Isso é coisa alta aqui, tá? E aí tu vai virar. Virou. E aí agora a gente vai sortear quem começa jogando. Tu vai pegar os meeples aqui dos jogadores, vai baralhar e pronto. Sorteou, ele vai escolher qual ele quer. Vamos dizer que ele quer esse aqui. Sorteio o próximo. Esse aqui vai escolher. Vamos dizer que ele quer esse aqui. Sorteio o próximo. Vamos dizer que o roxo quer esse aqui. Se fossem dois jogadores, tu ia sortear o primeiro. O primeiro ia escolher um. Aí o segundo jogador ia escolher dois. E o que sobrasse fica de novo com o primeiro jogador. Em quatro jogadores, tu vai ter um sorteio a mais, né? É que em três jogadores, pra quatro, o que muda? É que o que sobrou é descartado no fim da rodada. Só isso, mas vai sempre abrir quatro. Quem jogou o King Domino, vê que é um pouco diferente. Pronto, agora a gente vai pegar mais quatro da caixa. Então a gente vai pegar, de novo aqui, quatro tiles da caixa. 33, 31, 30. Então vai ficar aqui. 30, 31, 33, 48. Saiu só o número alto aqui até agora, né? E a gente vai virar aqui. Pronto. E aí fica aqui. Então, esses aqui são os que os jogadores vão colocar e aí vão estar esses aqui disponíveis. E aí estamos mais ou menos prontos pra começar. Na verdade, estamos prontos pra começar. E aí o jogo se dá, cada rodada, o jogador vai fazer até cinco ações. Então a primeira e a última são obrigatórias. O que que é a primeira ação? A primeira ação é pegar o meeple deles, pegar o tile e encaixar aqui no reinado deles. Depois disso, ele pode enviar um ou dois cavaleiros, que ele pode ter, né? No início tem só um, mas pode ganhar mais. Pra coletar impostos naquela peça que ele encaixou. Também vou explicar melhor depois. Depois ele pode construir um estabelecimento, certo? Essa aí é a terceira ação. E a quarta ação é subornar o dragão pra destruir uma das peças. E a quinta ação, que também é obrigatória, ele vai ter que... Vamos dizer que esse jogador aqui é o roxo, ele encaixou aqui, depois eu vou explicar isso melhor. Ele vai escolher uma das outras peças pra ser dele, por exemplo, essa daqui. Então repara, tu vai fazer cinco ações. A primeira e a última são obrigatórias. A primeira é tirar e encaixar o dominó no reinado. E a última é escolher o no domínio. E aí no meio tu tem outras três, que é recolher impostos, construir estabelecimento e subornar o dragão, que são opcionais essas três aqui. Então vamos lá. Vamos ver aqui como é que a gente faz pra encaixar um dominó. Vamos esquecer a ordem dos jogadores, vamos pegar aí, deixa eu abrir espaço pra nós aqui pra ficar. É o seguinte, a tua peça central ela é sempre um coringa. Então o dominó aqui pode ser encostou na peça central, tu não tem que te preocupar com nada. Ele pode ser encaixado de qualquer maneira. A partir daí, ele tem que coincidir pelo menos um espaço com a peça que tá ali. Por exemplo, se eu botar esse daqui na sequência, esse jogador, ele pode colocá-la assim, por exemplo, ele pode colocar ela assim, ele pode colocar ela assim, pode colocar também tocando aqui no centro de qualquer maneira. Ou seja, não precisa coincidir as duas, basta coincidir uma, né? Vamos dizer que ele tivesse essa outra aqui, ele também poderia encaixar aqui, depois ele poderia encaixar essa aqui. Se ele botasse depois uma floresta aqui, ele poderia colocar outra floresta aqui. Só que tem um detalhe. Num jogo de três ou quatro jogadores, o reinado tem que ser cinco por cinco. Então, você tem que cuidar disso. Você não pode passar de cinco por cinco. Por exemplo, eu botei essas duas aqui, essas duas aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cada quadradinho é um, então cada peça é dois. Então, repara que a minha largura já estaria pronta. E o meu comprimento também, Um, dois, três, quatro, cinco. Então, meu reinado ia ficar mais ou menos nessa dimensão. Aqui, não precisa ficar no centro, tá? Tu pode fazer, por exemplo, ele todo pra cá, se tu quiser, não tem problema. Então, essas são as regras de alocação. Tu tem que cuidar que pelo menos uma peça coincidir, ó. Tu poderia botar assim que essa aqui coincidisse, só pra vocês entenderem bem. Então, essa aí é a primeira ação do jogador, né? Onde ele vai pegar o jogador, o meeplezinho dele ali e vai encaixar, né? Então, eu já tirei ali a peça, essa aqui era do vermelho, a do roxo, já botei lá. Então, vamos dizer que o vermelho colocou aqui e tá com essa aqui. Então, essa é a primeira ação, colocou a peça. A segunda, que tu pode fazer, é colher, desculpa, é recolher impostos, tá certo o que eu falei, recolher impostos. Como é que a gente faz para recolher impostos? A gente vai pegar e vai botar um cavaleiro em cima da peça e a gente vai ganhar a quantidade de moedas igual ao tamanho do território. O que é o território? São as peças do mesmo tipo que estão grudadas. Então, por exemplo, aqui ó, eu ganharia duas moedas. Mas, em uma jogada futura, por exemplo, se eu encaixo essa peça aqui e coloco aqui, repara ó, que eu vou ter um, dois, três, quatro quadrados. Então, eu ganho quatro moedas. Se eu já tiver botado, por exemplo, um aqui, ganhei as duas moedas e depois botar aqui, não tem problema. Eu posso botar também. Se eu quiser botar, encaixei essa peça e quiser colocar um cavaleiro em cada uma, também pode. Você só tem que cuidar que são terrenos juntos, né? Por exemplo, se eu tivesse isso daqui assim, ó, e eu colocasse aqui, bom, esse aqui não está junto com aquele, então é só uma moeda. Então, tem que cuidar o tipo de terreno, ó, por exemplo, se eu tivesse essa floresta aqui e botasse aqui na floresta, quando eu coloco, dois. E detalhe, você só pode colocar na peça que você está encaixando. Você pode colocar um onde você quiser ou dois, um em cada, tá? E aí, você simplesmente ganha moedas. Então, essa é a maneira que você faz para ganhar moedas, certo, pessoal? Então, essa aí é a segunda ação. Lembrando, ela é opcional. Terceira ação possível, opcional novamente, é comprar um estabelecimento pronto e construí-lo. Como é que você faz isso? Primeiro, para tu construir isso, tu obrigatoriamente tem que ter uma vila já construída. O que é a vila? A vila são esses terreninhos laranjas aqui, tá? Quem joga aqui em Domino não tinha essa, que é um terreno novo. Então, tu tem que ter pelo menos um espaço de vila. Aí, o que tu vai fazer? Tu vai olhar o preço aqui, zero, um, dois, três, quatro, cinco, vai pagar, vai pegar a pecinha para ti e vai colocar ela do lado laranja aqui. E aí, tu vai receber o que ela te dá. Aí, a gente tem que cuidar aqui o seguinte. As peças, elas têm, elas podem ter ícones nos cantos superior esquerdo, superior direito e inferior direito também. E inferior esquerdo também. Aí, vamos entender cada um. Vamos começar pelos de cima. Vamos pegar essa aqui, por exemplo, o que está sempre no canto superior e esquerdo é o que tu ganha na hora. Então, por exemplo, essa aqui te dá uma torre. Então, se eu construir isso aqui, eu vou virar e vou botar uma torre em cima. Essa aqui, por exemplo, te dá um cavaleiro e uma torre. Superior e esquerdo. O que a torre faz? A torre é o seguinte, o jogador que tiver a maior quantidade de torre ganha a rainha para ele. Aí está. Se alguém empatar a quantidade, vamos dizer que esse jogador também consegue uma torre, a rainha vai para ele. O que a rainha faz no final do jogo ela vai valer como uma coroa de pontuação, que eu vou explicar mais para frente, ou seja, ela vale bastante pontos no final do jogo. Então, as torres é o que fazem a disputa pela rainha. Empatou, já roubou do jogador. Muito bem. Então, e ali tu pode ir, ali tu pode ir. Então, aqui tu vai ganhar basicamente, torre ou cavaleiro. Aí ganhou o cavaleiro, pega na reserva lá e bota na sua frente aqui no teu estoque, que depois tu pode usar para coletar impostos. Tu também pode ter ícones em cima à direita, como esse aqui, são algumas peças que tem, que elas têm coroas, que é para pontuação. Aí vai valer que nem pontuação nos outros terrenos, que eu vou explicar mais para frente, mas para vocês terem uma ideia, no que eu botei essa coroa aqui, eu vou pegar com tal quantidade de quadradinhos, um, dois, três, quatro, e vou multiplicar pelas coroas. Então, aqui eu já teria ganho quatro pontos, mas isso é só no final do jogo. Muito bem, falamos então do canto superior esquerdo e direito, vamos para os superiores, inferiores. Nos inferiores, tu pode ter duas coisas. Na verdade, tu tem, do lado esquerdo, vai ter sempre um bônus permanente durante o jogo, que pode ser tanto para cavaleiro como para torre. Deixa eu ver se tem algum aqui, esse aqui, muito parecido, só que ele é para torre. O que é isso? Esse símbolo, está vendo aqui, que é uma moedinha barra uma torre, e aquele lá é uma moedinha barra um cavaleiro, toda vez que tu coletar imposto, tu vai ganhar uma moeda a mais, daí depende da peça, para cada torre que tiver ou para cada cavaleiro que tu tiver, inclusive os do teu estoque, os que tu não tiver colocado ainda contam. Então, sei lá, botei isso aqui agora, na próxima vez que eu, opa, não é essa aqui, é essa aqui, coloquei aqui, na próxima vez que eu coletar impostos, eu vou coletar imposto na região normalmente, eu vou contar, eu tenho aqui, um, dois, três cavaleiros mais três moedas além daquilo, tá? Então, tem esse para cavaleiro, um para torre. E no canto inferior direito, é pontuação. Por exemplo, essa peça aqui, no final do jogo, vale cinco pontos. Tem outras que dão essas pontuações aqui, que no final do jogo eu vou ganhar dois pontos para cada tipo de terreno desses, que no caso aqui são as minas. Então, tu vai ver quantos tipos de terrenos de minas, ou seja, quantas regiões de minas tu tem de juntas e para contar pontos. Se tiver só uma junção de minas, por exemplo, tu tem só essas aqui no final do jogo, só essa mina aqui, junta, só dois pontos. Aí tem, por exemplo, para rio, para mar, vai ter para deserto e tudo mais. Então, pessoal, e ainda pode ter essa outra aqui, esse outro tipo de pontuação, que te dá um ponto por cavaleiro e tem dessas também para torres, um ponto por torre, né? Deixa eu ver se eu separar aqui, essa aqui, por exemplo, no final do jogo dá um ponto por torre. Muito legal. Certo, meus caros? Então, essa é a ação de construir. Tem que ter pelo menos um espaço livre laranja. Se tu não tiver espaço laranja livre, tu não pode construir. Tá? Então, a gente já expliquei e depois eu vou explicar a pontuação da coroa lá no fim do jogo. Vamos adiante. E a última ação é a seguinte, tu pode fazer subornar o dragão. Tu vai pagar uma moeda para o banco, então, vamos dizer para o jogador e ele vai escolher ah, eu quero que ele queime esse aqui. Por que ele vai querer isso? Talvez porque ah, eu peguei a torre e essa aqui eu não quero que ninguém mais pegue torre por enquanto. Então, essa aqui é descartada. Só que só pode subornar o dragão uma vez por rodada, ou seja, no momento que o primeiro jogador subornou o dragão, pronto, ninguém mais pode subornar porque para subornar o dragão ele tem que estar lá dentro da caverna. Então, é uma maneira de tu ir marcando o adversário aí, mas tu gasta uma moedinha, simples assim. Feito todas essas opções, o jogador vai escolher uma ficha dele, um nominal, outro aqui, teria que ter mais um aqui que eu tirei fora. Com três jogadores vai sobrar esse cara, vocês vão descartar ele. Ah, uma coisa bem importante que eu não falei na hora de alocar. Primeira coisa, sempre que tu pode alocar, tu é obrigado a alocar. Tu não pode dizer ah, eu não quero, eu quero descartar esse. E se tu não puder alocar aquele aí, pô, tu planejou mal ou não tem onde encaixar aquele teu tag, tu descarta, tá? Isso é bem importante, eu esqueci de falar. Então, na última rodada isso é bem importante. Ah, eu não quero, eu quero a outra peça. Não, tu tem que encaixar. Se tu pode encaixar, tu tem que encaixar. Tá? Bem importante essa observação. Bom, feito isso, a gente vai fazer aqui o setup do jogo, tá? Vamos dizer que essa aqui foi construída, o que tu vai fazer? Tu vai voltar o dragão pra cá, tu vai deslizar todas essas peças aqui e vai repor novas, tá vendo? Então elas vão ficando mais baratas, as que estão mais caras vão indo lá pro lado. E aí a gente faz o quê? A gente forma uma nova linha de dominós. Depois que todo mundo jogou, a gente vai formar uma nova linha de dominós. Ó, então aqui, botando em ordem, 4, 18, 29 e 38. E aí vai. E repara que o primeiro jogador agora é o roxo, ó, o primeiro jogador, a ordem de jogo é sempre isso aqui, ó. Tá vendo? Então o primeiro jogador, o segundo, o terceiro. E assim vai indo o jogo. Quando é que o jogo vai acabar? Quando acabar as fichas de dominó. Um detalhe, outra coisa que eu não falei, lembra que eu falei que o reino era 5 por 5? Em dois jogadores, ele é 7 por 7, porque tu vai ter 48 peças pra jogar. Então, 3 ou 4, 5 por 5, em dois jogadores. Isso aí tu pode fazer o teu reinado vai ser 7 por 7. Fica bem divertido, igual a jogar bastante na partida aí de dois jogadores. Repara que na última jogada, uma coisa importante é o seguinte, ó, que na última jogada tu não vai ter colocado dominós, né, porque vai ter acabado. Então, vai estar mais ou menos assim, ó. Então, simplesmente, tu não vai fazer a última ação que é recolocar. Tu vai jogar normal, tu vai colocar teu dominó, vai fazer as outras ações, tu só não vai fazer a última ação que é recolocar, né, porque não vai ter dominó pra colocar. E aí, acabou o jogo. Então, os jogadores vão estar com reinos 5 por 5 ou 7 por 7, dependendo da quantidade de jogadores na sua frente, tá? E aí, a gente vai calcular a pontuação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou montar um reinado 5 por 5 aqui pra mostrar pra vocês como é que funciona a pontuação. Então, pessoal, montei um exemplo aqui, vamos só olhar pra essa pontuação. No manual, tem outro exemplo no fim do manual pronto ali pra vocês verem como é que funciona. e o jogo vem com essa tabelinha aqui, ó, que eu vim pontuando, ele tem uma pontuação um pouco mais complexa que o King Domino é bem importante. Então, vamos lá. Primeira coisa, tu vai contar tuas moedas e vai dividir por 3 ali, tá vendo? Então, cada 3 moedas vale 1 ponto. Vamos dizer que esse jogador aqui terminou com 6 moedas, 2 pontos. E aí, depois tu vai pontuar por região aqui, igual o King Domino pra quem jogou. Como é que funciona? Tu vai ver a tua região, tu vai multiplicar o número de quadradinhos pelo número de coroas. Por exemplo, olha aqui, esse deserto, tá vendo? É uma região 1, 2 e tem uma coroa. Então, 2 pontos de deserto. Esse tá sozinho e não tem coroa, 0. E aí, tu vai fazendo isso pra todos. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 e tem duas coroas, 10 pontos nessa floresta. Essa outra floresta aqui tá separada, 1, 2, 3 vezes uma coroa, 3 pontos. Tu vai fazendo isso pra todos. Por exemplo, aqui, 2 vezes 3, 6 pontos. E aqui, 0, porque não tem coroa. O laranja aqui, as vilas funcionam da mesma maneira, só que é mais difícil conseguir coroa nela. Aqui tem uma, 1, 2, 3, 4, 4 pontos por causa desses 4 espaços com aquela coroa ali. Então, outro exemplo aí de pontuação. Então, tu vai fazer isso pra todos, deserto, floresta, mar, campo, pântano e mina e também as vilas. Aí depois, tu vai pontuar as fichinhas de construções ali, de estabelecimentos que tu fez. Então, esse aqui fala primeiro esse exemplo. O bom é tu ir tirando elas, tá? Então, o primeiro exemplo é esse aqui, ó. Essa ficha daí é 2 pontos por cada, não tá pegando o foco, 2 pontos por cada deserto. Quantos desertos o jogador tem? Um deserto aqui e o outro deserto aqui. Então, 2 desertos, 4 pontos. E aí, o anual recomenda tu ir tirando elas, assim, realmente fica melhor, tá? Depois, a gente tem aqui, ó, as fichas de pontuação por torre e por cavaleiro, que são essas aqui, né? Então, por torre, ó. Esse jogador aqui, por exemplo, tem aqui, ó, um ponto por torre. Então, ele pode tirar isso aqui, deixar a torre, tá? E aí, ele vai ter 3 torres, 3 pontos. Eu não falei da rainha, né? Vamos dizer, antes da pontuação, eu deveria ter falado isso antes, mas vou corrigir agora. Tá? Vamos dizer que esse jogador ficou com a rainha, porque ele foi que teve mais torres, ou foi que empatou ali por último e ficou com a rainha. Ele vai escolher onde botar ela, ela vale como uma coroa. Então, onde é que tu vai botar? Tu vai botar no teu maior espaço. Então, esse jogador, provavelmente, ele colocaria aqui, na floresta. Então, lembra que eu tinha falado, que era 1, 1, 2, 3, 4, 5, aqui vai ser 5 vezes 3, 15 pontos, ao invés de 10, como eu tinha falado. Então, corrigindo, tá? Então, o que vai escolher, o jogador que fica com a rainha escolhe aonde colocá-la no final do jogo, como se fosse uma coroa. Então, voltando aqui, como eu estava falando, né? Então, esse aqui deu 3 pontos. Aqui ele teria também uma, ó, para cada cavaleiro, eu acabei deixando ele só fora aqui, então, seriam 3 pontos isso daqui, tá? E aí, por último, tu vai ver aquelas que dão pontos por elas mesmas, né? Que são essa, seria essa última linhazinha aqui, ó. Então, por exemplo, essa aqui daria 2 pontos, essa aqui daria mais 5, são 7, e essa aqui daria mais 2, 9 pontos no total. E aí, pega aí, se soma tudo isso, e o jogador que tiver mais pontos é o vencedor. Em caso de empate, quem tiver a maior região é o vencedor. Tá aí, pessoal, Queen Dominion, excelente jogo, eu gosto muito, eu gosto muito do King Dominion, eu não sei qual escolher, sinceramente, entre o King e o Queen, o King, ele é um pouquinho mais demorado, porque tem mais regras, mais estratégia, ele tem uma camada de profundidade um pouco maior, estratégica, né? Mas o King também, o King Dominion é uma delícia de jogar assim, entre dois jogadores também, e esse aqui também. Então, recomendo os dois, tá? E antes de terminar, eu já ia esquecendo, tu pode juntar os dois, tá? Tu pega as duas caças, tu joga no manual, tem? Que é o chamado casamento real, tá? Aí aqui vai explicar pra vocês, eu não vou explicar, mas, por exemplo, tu pode jogar de várias maneiras, tu pode jogar de 3 ou 4, fazendo o reino 7x7, tu pode jogar de 5 a 6 jogadores, tu pode jogar até 8 pessoas, tu pode jogar em times, a única coisa que tu vai fazer é o seguinte, tu vai botar as caixas duas juntas, tu vai pegar todo o material, tu vai pegar os dominós do King Dominion, tu vai botar a caixa preparada da mesma maneira, separadas. E na primeira rodada, tu vai abrir do Queen Dominion, daí na próxima tu abre do King Dominion, Queen Dominion, King Dominion, tu vai fazendo assim, e não tem problema, porque os fundos são diferentes, tu não vai confundir as peças depois. Certo, galera? Então tá aí, Queen Dominion, regras, até o próximo vídeo, aquele abraço dos dedos.